Angola Mamã Isidora Campos A vida está difícil Negócio não anda A missa acabou Mamã O caminho ainda é longo Mas viemos de longe Angola passo a passo Firme E temos muito por caminhar E batalhas por conquistar É preciso amar E nunca perder a fé Não importa quem tu és Tua cor a religião Dica vida ao colher Primar ao leste Uma só nação Mas lá em cima Há uma luz Que pode nos guiar Levanta a cabeça e acredita E tenha fé E tenha fé Mas lá em cima Há uma luz Que pode nos guiar Levanta a cabeça e acredita E tenha fé Vamos dar as mãos Vamos trabalhar Vamos trabalhar Juntos Somos mais fortes Juntos mais fortes Juntos mais fortes A esperança e afronte Empreendedores e enfermeiros E infirmeiros Angola, Angola, Angola Mas lá em cima há uma luz Que pode nos guiar Levanta a cabeça e acredita E tenha fé Tenha fé, tenha fé Angola Tenha fé Ayue, Angola 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 Oh, 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 mongole Hey, 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 mongole Hey, 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 mongole Mongole Mongole